Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai ter uma aula muito especial e a pergunta dessa aula é, corpo é território? Já que a gente está tratando, né, sobre esse tema gerador território, será que o corpo é território? No final da aula a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, certo? Então vamos lá. Eu trago de início, né, essa frase de uma mulher, né, feminista, que se chama Bell Hooks e ela diz o seguinte, né, ela fala honrar a nós mesmas, amar os nossos corpos é uma fase avançada na construção de uma autoestima saudável. Então que a gente possa, após essa aula, refletir um pouco e cuidar mais do nosso corpo e olhar com mais amor para os nossos corpos, para que a gente possa construir uma autoestima mais saudável. Então, eu trago essa música de Paulinho Mosca, que se chama O Corpo. E ela diz o seguinte, meu corpo tem 50 braços e ninguém vê porque só usa dois olhos. Meu corpo é um grande grito e ninguém ouve porque não dá ouvidos. Meu corpo sabe que não é dele tudo aquilo que não pode tocar, mas meu corpo quer ser igual àquele que, por sua vez, também já está cansado de não mudar. Meu corpo vai quebrar as formas, se libertar dos muros da prisão. Meu corpo vai queimar as normas e flutuar no espaço sem razão. Meu corpo vive e depois morre. E tudo isso é culpa de um coração. Mas meu corpo não pode mais ser assim, do jeito que ficou após sua educação. Essa música traz muito sobre o que a gente vai falar hoje, vai conversar um pouquinho, tá? Primeiro, as mudanças no nosso corpo, né? Quando ele diz que o corpo não quer ser mais... Não, o meu corpo quer ser igual, mas ele não é mais, né? Está cansado de mudar. E fala também sobre, às vezes, as prisões que a gente coloca sobre nós, os muros que também a gente coloca sobre nós e sobre as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos pré-julgamentos, né? Então, o objetivo dessa aula é compreender o corpo como espaço individual, que é resultado de uma construção biológica, social e histórica. E aí, para a gente começar, a gente tem que pensar um pouco, né? Dizendo que a nossa aula é sobre ciências, ciências. O que que a ciência tem a ver com o corpo? A ciência, na biologia, por exemplo, a gente pode dizer que o corpo é uma estrutura física de um organismo vivo. Na química, a gente pode dizer que corpo é matéria. Na física, a gente pode delimitar. A gente pode dizer que o corpo é uma matéria, só que limitada. E é uma matéria que tem volume. Como assim, volume pró? Que ocupa lugar no espaço. E que tem massa também. Então, a gente pode ver que já dentro das ciências, né? Da física, da biologia, da química, a gente já observa que existem vários olhares diferentes para um corpo. Para o nosso corpo também. E, será que na nossa sociedade, será que no nosso dia a dia, a gente também não vê o corpo de maneiras diferentes? Será que a gente também não constrói barreiras? Será que também a gente não constrói pontes com os nossos corpos? Com as nossas relações? Com o lugar onde a gente vive? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso, tanto fazendo uma associação com algumas imagens, né? E gifs que eu vou mostrar para vocês, como também com algumas músicas, tá bom? E aí, o corpo na arte? Presta atenção. O que você sente quando você observa essa imagem, né? Dessa bailarina dançando. É um corpo em movimento, né? E essa outra imagem? E todas essas imagens que a Pró vai colocar aqui, cada uma dessas imagens, elas indicam uma cultura. Elas dizem de onde elas vieram. Elas dizem sobre um povo, sobre uma tradição. Elas dizem sobre uma característica. Elas dizem sobre identidade. Ah, eu me identifico e também eu sou, eu me vejo, eu vejo representatividade. Tudo isso, mas tem alguma palavra além dessas imagens? Não. Tudo isso é o corpo falando. E o corpo nos diz muitas coisas, não é verdade? Os nossos sentimentos, fala sobre de onde nós viemos, do que nós queremos. Fala também de preconceitos, fala de julgamentos. E tudo isso faz parte do corpo. Então, quando a gente olha na ciência, a gente, desculpa, na arte, a gente vê várias formas diferentes de representação desse corpo. Na dança, nas esculturas, na pintura, os olhares enigmáticos, as formas perfeitas, o corpo ideal. Será que existe corpo ideal? Será? Ou será que a gente não está sempre construindo e buscando ideais de beleza, de valores, que nem sempre são os nossos? E território? Corpo e território. Será que corpo é território? Vamos ver, ó. Trago essa música, Garota de Ipanema. Um trechinho dela. É de Antônio Carlos Jobim, ou também chamado de Tom Jobim, que diz o seguinte. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que já vi passar. Será que quando a gente ouve essa música, quando a gente lê essa letra dessa música, será que a gente não identifica o território, o lugar de onde está acontecendo? Olha bem. Olha o nome da música, né? Garota de Ipanema. Então, eu já identifico, eu já dou um lugar, eu já digo qual foi o território da pessoa que construiu, né, essa música. E como é que é essa mulher que está nesse lugar, né? É uma mulher que tem um balançar, que tem curvas no seu corpo, que tem uma cor muito específica no seu corpo, um corpo dourado. O que é um corpo dourado? Bronzeado, né? Até porque está no sol de Ipanema, ou seja, está naquela praia. E aí, a gente vai observando, então, que mesmo na música, que mesmo na dança, que mesmo naquelas imagens da arte, a gente sempre vai encontrando também um corpo. Uma delimitação de um lugar, e um lugar que fala. Nosso corpo, ele não é estático. Vamos ver mais? Olha essa outra música. Firme e Forte. Ela foi muito cantada, é muito cantada pela banda Sirico, né? A música de pagode. E os autores são Carlos Santana, Samir Trindade, Fagner Santos e Edmilson Santos. E ela diz assim, eu peguei um trechinho também. Na encosta da favela, está difícil de viver. E além de ter o drama de não ter o que comer. Com a força da natureza, a gente não pode brigar. O que resta para esse povo é somente ajoelhar. E na volta do trabalho, a gente pode assistir. Exuá, 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 temporal que leva a tudo. Minha fé não vai levar. Será que não está falando de território também? De um lugar? Será que a mesma... Quando a gente ouve essa música, Firme e Forte. E lembra da música Garota de Ipanema. A gente imagina as mesmas pessoas nesses dois ambientes. A gente imagina que corpo... Ouvindo a música Garota de Ipanema. E que corpo, ou quais corpos, a gente consegue imaginar, identificar, quando a gente ouve a música Firme e Forte. Será que é diferente? Provavelmente sim, né? Então, a gente começa a perceber que corpo também é território. E o território de onde vem esse corpo também fala muito para nós. Sobre a sua história, sobre a sua cultura, sobre as suas tradições. Sobre a sua visão de mundo. E a gente precisa entender que não existe uma visão absoluta de tudo. E o corpo e o poder? Será? Vamos ver. Qual a relação de corpo e poder e essa música de Pedro Lins? Pedro Rogério, que diz o seguinte. O nome da música é A Cara do Pai. Olha só, deu tanto trabalho o seu nascimento e foi um tormento, um Deus nos acuda. A mãe aflita, todo mundo ajuda. No fim, ele sai. A cara do pai. E para a mãe, coitada, tão sacrificada, não há elogios. Todo mundo vai dizendo, baixinho, mas que bonitinho, está tão gordinho. É a cara do pai. Esse garoto é a cara do pai. Esse menino é inteirinho o pai. Será que tem uma relação de poder e o corpo aí? Vamos pensar. Quem é que não foi considerado? Quem é que sempre está aí trabalhando, cuidando, se sacrificando, mas que não tem elogios nessa música? A mãe. A mulher. E quem é que recebe os elogios? O pai. Então, quando a gente olha para essa letra de música e quando a gente pensa nas relações, né? Entre homens e mulheres na nossa sociedade, é igual ou existe uma desigualdade? E aí, trago essa outra música, né? Que se chama Máscara, da cantora, né? Diga quem você é, que diga, me fale sobre a sua estrada, me conte sobre a sua vida, tira a máscara que cobre o seu rosto. Se mostre e eu descubro se eu gosto do verdadeiro jeito de ser, do seu verdadeiro jeito de ser. Ninguém merece ser só mais um bonitinho, nem transparecer consciente e inconsequente, sem se preocupar em ser adulto ou criança. O importante é ser você, mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro. Olha só, será que tem relação de poder aí também, Prô? Nesse corpo? Vamos pensar? Quantas vezes, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, a gente não coloca máscaras também, né? A gente não faz feições de que as coisas estão boas sem estar, né? Tudo bem? Tá tudo bem. Mas será que tá tudo bem mesmo? Né? E a gente não olha pra... A gente sempre quer uma perfeição, um ideal de perfeição. E a nossa sociedade foi nos levando muitas vezes pra esse lugar. De ter o corpo perfeito, de ser a pessoa perfeita, de ter as relações perfeitas. E isso prejudica muito a nós, humanos. Porque é uma das nossas características. Que nós falimos, que nós erramos. E quando a gente se nega a esse erro, isso também vai gerar consequências. E isso também vai deixar alguém, né? Nessas nossas relações, sendo subaternizadas. Ficando menor. E alguém maior. E alguém com poder, né? Então vamos andando, né? Vamos pensando um pouquinho. Quando a gente pensa em corpo e sexualidade, tem relação, Prô? Será? Vamos ver. Olha essa música, Morena Tropicana. De Alceu Valência e Vicente Barreto. O trechinho dessa música relaciona muito o corpo, a sexualidade da mulher, do corpo da mulher, a feminilidade, vamos dizer assim, desses traços, a frutas. Da manga rosa, quero o gosto e o sumo. Melão maduro, saco tijuá. Jaboticaba, seu olhar noturno. Beijo travoso de um bucajá. Pele macia, é carne de caju. Saliva doce, doce mel. Mel de urucu. Linda morena, fruta de vez temporana. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Percebe que todas as associações que ele faz, né? As relações que os autores dessa música fazem com a mulher, né? Essa mulher, essa morena tropicana, é uma relação com algum alimento, né? Com alguma fruta. Então, por exemplo, o olhar, né? Provavelmente, os olhos dessa mulher, como é o corpo dessa mulher, né? Os olhos dela são bem escuros, né? Da cor de uma jaboticaba, a pele vai ser bem macia, igual a carne do caju. A saliva, então, o beijo dessa mulher é doce. Igual a um doce de mel, né? Então, todas essas características, né? Do corpo, da sexualidade dessa mulher também, dessa morena tropicana, relacionado com o quê? Com as frutas. E aí, a gente vai pra uma outra música. Uma música que foi por muito tempo popular, vamos dizer assim, né? E aí, ela se chama Raimunda, foi escrita por Tênison Del Rey, Paulo Vascon, Reinaldo Maia. Ela diz o seguinte, né? Eu peguei só um trechinho. Lá vai a bunda passeando pela feira. Vai conduzindo Raimunda orgulhosa. Lá vai Raimunda rebolando a brasileira. Lá vai Raimunda, que coisa maravilhosa. Essa menina tá de brincadeira. Vai acabar alguém passando mal. Alguém passando a mão. O seu genário tá perdendo a compostura. Se ela passa, faz subir sua pressão arterial. Rapaziada, tá de olho arregalado. De olho no rebolado. Tá saindo do normal. Essa menina tá de brincadeira. Vai acabar alguém passando a mão. O que que acontece? Olha essa música. Ela fala sobre o corpo da mulher, mais uma vez. Mas percebe que sempre esse corpo da mulher, ele nunca é visto como para além de uma história. Essa mulher, ela não é vista como uma história, como uma identidade. Ela é vista, muitas vezes, como um objeto. Um objeto de desejo, nas duas músicas. E de que alguém vai querer passar a mão. Alguém vai querer tomar posse desse corpo. Fazer desse corpo território próprio. Mas ninguém perguntou se essa mulher, ela quer. E ninguém perguntou e percebeu que essa mulher tem esse corpo como território próprio dela. Então a gente tem que pensar nas nossas relações. Como a gente tá cuidando e olhando para as mulheres ao nosso redor. Para os homens ao nosso redor. Como a gente tá falando com essas pessoas que estão nas nossas relações e com o corpo delas. E aí, então, a gente tem que observar que o corpo, ele também fala sobre racismo. Veja bem. Olha essa música de Caetano Veloso. Eu sou neguinha. Eu tava rezando ali completamente. Um crente, uma lente. Era uma visão. Totalmente terceiro sexo. Totalmente terceiro mundo. Terceiro milênio. Carne, nua, nua, nua. Era tão gozado. Era um trio elétrico. Era fantasia. Escola de samba na televisão. Cruz no fim do túnel. Beco sem saída. E eu era saída. Melodia. Meio dia. Dia a dia. Era o que dizia. Eu sou neguinha. Essa música... Nessa música, Caetano traz esse corpo. E esse racismo. E não só o racismo. Mas várias formas de preconceitos. E esses preconceitos muitas vezes estão no corpo. No olhar das pessoas. Sobre o corpo de outras. E a gente precisa ficar atento a isso. Então, eu trago uma outra música. Que é a carne. De Elza Soares. E ela diz o seguinte. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só. Só cego não vê. Que vai de graça para o presídio. E para lá debaixo do plástico. E vai de graça para o subemprego. E para os hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que fez e faz história. Segurando esse país no braço, meu irmão. O cabra que não se sente revoltado. Porque o revólver já está engatilhado. E o vingador eleito. Mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto. E o cabelo esticado. Mas mesmo assim. Ainda guarda o direito. De algum antepassado da cor. Brigar sutilmente por respeito. Brigar bravamente por respeito. Brigar por justiça e por respeito. Pode acreditar. Nessas. As palavras dessa música. Trazem muito para a realidade. Que às vezes está imposta. A realidade sobre essa carne. Esse corpo negro. Que muitas vezes é preso. É morto. Está no subemprego. Nos hospitais psiquiátricos. E que é esse mesmo corpo. Que também fez e faz a nossa história. A história do brasileiro. É esse corpo. Que também segura o nosso país no braço. Então o nosso corpo também revela o racismo. O racismo que ainda existe em nós. No nosso país. Dessa forma. A aula de hoje foi uma aula de reflexão. A gente pensar esse corpo e as nossas referências. Então quando a gente trata de corpo. A gente fala de território. A gente fala de relações de poder. A gente fala de ciência. A gente fala de química. De física. De biologia. De arte. De sexualidade. De referências. De identidade. E de pertencimento. Então quando a gente vai falar de corpo. A gente fala de um conceito bem amplo. Bem complexo. Mas também muito necessário. Acho que por hoje é só. Agora é sua vez de pensar. De refletir um pouquinho sobre o corpo. O território. A ciência. E a nossa sociedade. Muito obrigada. Se cuidem. Bebam água. Usem máscara. Né. Qualquer dúvida. Entre em contato comigo pelas redes sociais. Um grande abraço. E até mais.